Quem vê essas imagens do córrego Cascavel aqui na Leste-Oeste, no setor São José, se assusta. Imagina só quem mora aqui na região. Para se ter uma ideia, o córrego passa bem aqui ao lado. Poucos metros à frente, tem várias casas. A Regiane está aqui na casa dela, por sinal está até com o carnê do IPTU nas mãos. Ela é indignada porque ela acha que a região está abandonada. E olha só aqui essa rua que passa entre o córrego e a casa dela. Quando chove, fica intransitável. É, fica meio difícil, né? Passa carro aqui próximo da Leste-Oeste. É um pedaço onde a gente paga IPTU. Estamos com provação e estamos esquecidos. Olha só a situação como é que está. Cheio de água, água empossada da chuva que aconteceu na noite anterior. E tem outro vizinho aqui também reclamando da mesma situação. É complicado. O senhor estava aqui na época do aquele incidente que aconteceu no setor São José? Nós estávamos. Como é que foi aquela noite para o senhor? Aquela noite foi o maior terror, né? A gente está aqui, mora aqui muitos anos aqui nesse setor aqui. Embaixo, Lagôto d'Água, na escola, para ajudar o pessoal lá. Mas o IPTU está vindo certinho. Olha aqui, o IPTU está certinho. O IPTU que ia ser dia 20 agora de fevereiro, eu já paguei até adiantado. Olha só, uma senhora passando aqui com uma criança de bicicleta. Por favor, por gentileza. É muito complicado, olha só, para a gente andar aqui. Imagina passar com criança aqui. É, é muito complicado mesmo. Você mora aqui há quanto tempo? Três anos. Em dia de chuva sair de casa aqui nem pensar? Não. Mas aí também tem um perigo da água invadir? Tem. Você tem medo? Muito. E os moradores se preocupam com razão. Foi bem aqui, há três anos, em janeiro de 2016, que o córrego Cascavel se encontrou com o Anicuns e juntos invadiram várias casas aqui no setor São José. Constantemente nós temos acompanhado aí pelo noticiário tragédias que acontecem em várias partes, como no caso de Brumadinho. E a gente sabe, se tivesse um plano B, muitas vidas poderiam ter se salvado. E eu pergunto para a Defesa Civil, existe um plano B para caso essa água invada novamente as casas do pessoal aqui na região? Nós não gostaríamos que isso ocorra, mas caso aconteça, existe sim. Tem um plano para evacuação da área, tem escolas municipais cadastradas para levar o pessoal desabrigado, tem a Secretaria de Saúde que vai entrar com cobertura vacinal para não se prolifere doenças, tem a SMT caso precisar isolar as ruas e a Secretaria da Educação e a Guarda Civil para fazer a segurança do local. Então é um plano que envolve várias secretarias. Isso é um plano de resgate, mas um plano de impedir então no caso é só ficar atento ao nível da água. A pessoa viu que o rio subiu, o que ela tem que fazer? Se o rio subiu e está ameaçando invadir as residências, tem que se deixar as residências e procurar um local seguro, porque o evento da natureza não tem como prever a intensidade dele. A pessoa que está se sentindo em uma situação de perigo, de risco, ela deve entrar em contato com vocês, através de qual telefone? O que vocês podem fazer por essas pessoas, não só aqui do setor São José, mas as pessoas das áreas de riscos que já somam mais de 20 aqui em Goiânia? Eles têm que entrar em contato com a Defesa Civil, que é o telefone 3524-4080, 3524-4080, a Defesa Civil vai até o local, faz o relatório e encaminha os órgãos que são competentes para resolver aquela situação.